Aonde você está na... Eu vou te obar a ti Eu... Eu te digo, eu vou te trabalhar Eu te digo, eu vou te trabalhar A fazer você Não sei como você vai levar a este assunto Vou fechar todas as suas boladas Vou fechar todas as suas boladas Deus, vinga para meus inimigos Vinga para meus inimigos Vinga para meus inimigos Eu quero vingança, não quero perdoar Vinga Eu quero vingança, não quero perdoar Vinga Contigo, eu vou te tratar Contigo, eu vou te tratar Está no governo, né? Onde você está, está bem aí Vamos saber E já eu vou te incriminar onde você está E já eu vou te incriminar onde você está Vou te pôr no fogo que você vai entrar Ok, vamos ser muito sinceros Ameaça de verdade Ameaça de verdade Para eu estar onde eu estou Tu não sabe onde eu estijo E quem me cozinhou, tu não sabe E quem me cozinhou, tu não sabe E quem me cozinhou, tu não sabe Deixe-me só, eu nunca comentei acerca desse assunto Mas só vou comentar rapidamente É assim Quero dizer-vos o seguinte Eu sou um homem de Deus Ok E só para dizer Não tenho Enquanto eu confiar a Deus Ser homem de Deus Deixe-me só deixar bem claro Que eu não tenho medo de nenhum profeta Principalmente aqueles que Falam maldades Ok Desejam-nos o mal Eu não tenho medo desses profetas Porque eu sou um jovem que acredita em Deus Ok Eu acredito em Deus Portanto E eu sei que Deus é o bem Deus não é o mal Ok Deus é o bem Deus não é o mal Deus não faz mal a ninguém Portanto Toda a gente que quer o mal Para o seu próximo Este não é de Deus Porque Todos de Deus São do bem Deus é o bem Deus é a luz Deus não é treva Deus não é escuridão Portanto Eu Eu quando confiar em Deus Ah não tenho medo da escuridão Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho medo da treva Deus é o bem Deus não faz mal a ninguém Deus quer o bem Para o seu próximo Para o seu fim Deus não quer Mandar Mandar da ninguém Portanto Eu não tenho Vou deixar bem claro Não tenho medo desses profetas Man Deixem isso Eu não Eu nem fui expulso Só para vocês perceberem Portanto Deixem essas profecias Isso tudo É tudo mentira É tudo palhaçada Portanto Não acreditem isso Meus irmãos Ok Não acreditem isso Eu não Eu Isso vocês estão a ouvir Porque É mentira isso Ok Só eu sei E o PS já sabe O que é que realmente Está acontecendo O que é que está acontecendo É tudo uma Mera coincidência É tudo um papo Um papo Que não faz sentido Ok Puxa Não existe essa coisa Essas profecias Em relação ao Fred Porque o Fred vai Meus caros Se vocês souberem A verdadeira história Vão descobrir Que não tem nada a ver Com profecia Não tem nada a ver Com 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 Com